Oi gente, tudo bem? Hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica de pintura que eu aprendi há muito tempo atrás na aula de artes, na época de escola ainda. É uma técnica bem legal que a gente pode transformar qualquer material como vidro, plástico ou qualquer outro material que você tem aí na sua casa em barro. Isso mesmo, nós vamos dar um efeito, uma textura como se fosse aqueles antigos potes de barro, de cerâmica. É uma técnica bem legal com dois materiais que eu tenho certeza que você tem aí na sua casa. Vamos pro passo a passo. Nós vamos precisar de tinta acrílica ou PVA fosca fermento em pó para bolo pincel macio e é claro, os vidros que vamos pintar. Coloque um pouco de tinta em um recipiente mais ou menos 30 ml acrescente uma colher pequena de fermento em pó misture bem e logo o fermento começa a agir. Eu estou usando a cor cerâmica da Acrylex. Limpe bem o vidro com álcool e aplique a primeira de mão até cobrir a peça por completo. Deixe secar por mais ou menos 5 minutos e aí é só aplicar a segunda de mão e aguardar a secagem. Agora vamos preparar a cor concreta para dar o efeito de argila ou cimento. E para ficar com o efeito mais rústico coloquei duas colheres de fermento. E é o mesmo processo aplique com um pincel e aguarde a secagem. E é o mesmo processo e para dar aquele toque especial nas peças é só usar o que tiver em casa cordões, pedras, botões e bastante criatividade para deixar do jeito que você gosta. E aí 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 prontinho gente terminei e esse foi o resultado da nossa pintura texturizada e eu gostei bastante do resultado viu e você pode fazer com qualquer tinta base água e para dar esse ar mais rústico lembra sempre de usar a tinta fosca mas pode usar acrílica pode usar PVA pode usar latex que dá super certo e também você usando a tinta acrílica vai dispensar o uso do primer antes e você pode usar essa garrafa pode lavar se você for usar para colocar água para armazenar algum tipo de alimento não pinta essa parte de dentro a minha eu pintei porque eu vou usar como um vaso tá mas se quiser armazenar água na garrafa ou na moringa não tem problema lembra não pinta por dentro tá bom e é claro você pode fazer em outros materiais também você pode fazer em alumínio pode fazer em plástico pode fazer em garrafa pet que vai dar super certo também se fizer não esqueça de me marcar nas redes sociais tá bom e agora vamos para aquela perguntinha que não quer calar Beto você gostou eu amei eu gostei bastante do resultado também e faz aí porque eu tenho certeza que você vai se surpreender com o resultado porque o trabalho fica realmente muito bonito e aí é só você enfeitar do jeito que você quiser coloca pedra coloca esses cortões que nós colocamos aqui e esse daqui olha eu vou usar como aromatizador de ambiente e se você chegou até aqui não esquece de deixar o seu like e comenta aí embaixo também qual das três que você mais gostou um grande beijo e até a próxima tchau tchau